eu curto duas rodas e você? bom gente eu sou o Sérgio do canal curto duas rodas espero que esteja tudo bem com você porque comigo está tudo bem você comprou sua moto nova e não tem aquela habilidade toda de mexer com sua moto e será que você conhece sua moto? então nesse vídeo eu vou mostrar pra você sobre a CB 250 twister os comandos dela tá além do normal que vai a chave combustível é ligar é ignestop eu vou te mostrar mais coisas que você precisa saber sobre a manutenção da sua moto beleza então fica aí e conheça a sua moto por dentro então se liga aí e solta a vinheta bom gente voltando aqui provavelmente você já conhece sua moto e quem não conhece eu vou te mostrar algumas coisas que você precisa saber onde estão e para que serve beleza então vamos aqui primeiramente vou te mostrar aqui ó a vela da moto é sempre bom você ficar esperto com a vela da sua moto porque isso vai influenciar para você ligar aumento de combustível dela falhar muitas outras coisas beleza outra coisa que você precisa saber que muita gente não tem noção é isso aqui ó gente sempre fica atento com seu com seu óleo tá eu não vou verificar certinho aqui porque não está no local completamente reto e se você quiser fazer isso é só colocar sua moto no lugar reto de preferência no cavalete essa daqui tem cavalete porque eu coloquei de preferência no cavalete não deixa ela deitada você vem desrosca e o que que você vai fazer isso aqui ó você fez isso aqui e puxou o óleo vai ter que estar nessa vareta aqui nesse nível aqui tá até um nível aqui e você vai ter que ver se está no nível gente então é uma coisa muito simples e que você vai ter que fazer isso depois dos mil quilômetros eu recomendo toda semana você vai ter que dar uma verificada beleza esse aqui é o cabo da embreagem sempre tente dar uma olhadinha ver se ela tá comido aqui ó se ela tá comida sempre tente dar uma olhada uma olhadinha em tudo na sua moto principalmente quando você for lavar ela né se for lavar ela você dá uma uma verificada normal esse aqui o reservatório do freio traseiro sempre tente verificar ele é transparente e aqui está o dianteiro que todo mundo vê o dianteiro aqui na frente esse aqui fica mais escondido então preste atenção gente pastilha de freio como é que você vai verificar sua pastilha de freio esse vídeo vai ser um pouco demorado é simples gente vai colocar sua moto reta tá vai tentar deixar ela retinha aqui não vai dar pra ver mas a câmera não vai deixar ver mas dá pra você ver o tamanho da pastilha a grossura que está aqui dentro dá pra você ver beleza a olho traseiro a mesma coisa que vai dar pra ver melhor que vai dar pra ver melhor então tá aqui ó a pastilha de freio aqui você já vai ver o desgaste da pastilha dos dois lados você vai ver o desgaste da pastilha então é bem simples você ficar atento nisso e simbora continuar o vídeo aqui uma coisa que pouca gente mostra vamos mostrar aqui colocou a chave na sua moto pouca gente mostra isso aqui eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ver e o que que tem aqui dentro fez isso esse procedimento tirou o banco o que que tem aqui embaixo do banco gente você que nunca viu vai ter a chave que vem nas todas as motos quando você compra nova vem com a chave tá o jogo de chave serve pra que pra você regular a corrente aí chave vem pra você regular a corrente vem esse tipo de chave aqui tá nem bastante coisa não vou tirar dentro não só pra vocês ter uma ideia beleza vem isso aqui do seu lado esquerdo da sua moto se você olhar aqui você vai subir assim do seu lado esquerdo vai ter a caixa de ar que é isso aqui ó quando você vai tirar o filtro de ar pra dar uma olhadinha no seu filtro de ar você vai ter que tirar o seu lado esquerdo do seu lado direito eu vou tirar pra mostrar bateria porque vem mais cabos beleza então daqui a pouco essa daqui é a caixa de ar sempre tente manter esse local limpo porque o ar que vem vai entrar aqui nesse na entrada de ar vai filtrar vai filtrar no filtro e vai se misturar com o combustível logo ali no motor beleza e o que que vem mais seja aqui ó você veio a fiação essa daqui gente quando você vê que seu que sua seu pisca não tá funcionando vai vir essa fiação aqui ó essa daqui é do seu pisca tal da parte traseira da moto vai vir isso eu tô falando da cb twister gente não sei como é que é como é que é a 160 mas deve ser o mesmo procedimento eu não sei se o da da facto também assim outras motos beleza então o que você quando você vê que seu seu pisca queimou e você trocou a lâmpada essa daqui é led mas você trocou a sua lâmpada e não tá funcionando primeiramente você vai olhar aqui se o fio tá desencaixado e aqui gente também que é outra sacada tá funcionando também ó e muita gente não sabe deixa eu tentar abrir aqui é porque tô com a mão só tá aqui ó esse aqui é o fuzil que vem nela tá se isso aqui queimar não adianta você trocar a sua lâmpada porque isso aqui já vai estar queimada então se você trocou a lâmpada ou fez a verificação da sua lâmpada e ela está boa provavelmente vai ser o fuzil se não for o fuzil é porque tá desencaixado aqui beleza então provavelmente é o sintoma mais simples e aqui gente está a bateria isso aqui eu vou tirar agora para você ver como é que tira então vem comigo vou tentar gravar com a mão só aqui ó coloca força aqui ó vamos vamos ver aqui desapertou primeiro parafuso o procedimento é o mesmo do outro lado tirou aqui né ó tirou esse parafusinho pretinho aqui ó vamos guardar e vamos pegar a chave 12 e vamos pegar a chave 12 para abrir para mim tirar isso aqui para ficar mais fácil para tirar essa cara de baixo e só lembrando para você tirar isso aqui ó esses parafusos aqui a chave é 12 então vamos aqui meter a chave 12 aqui e vamos então vamos ver aqui ó chave 12 e vamos tirar tá gente só lembrando que eu gravando só estou gravando sozinho mesmo aqui eu estou segurando o celular e estou mexendo na chave aqui então perdoem se a imagem não ficar muito boa já deixei um pouco desapertado para agilizar o procedimento cuidado para não perder esse parafuso então vamos colocar a chavezinho aqui ó vou colocar no bolso tirou essa parte aqui para ficar mais fácil tá coloca no chão e tomar cuidado para não arranhar sua peça gente isso aqui ela vai sair inteira essa parte aqui ó tá só toma cuidado e aqui ó e aqui ó se colocar na mão aqui né na nessa parte aqui você vai sentir um calombinho aqui ó bem aqui ó puxou vai tirar ali já tá solto tá vendo como é simples e vai ter outra presilhinha aqui ó aqui ó que é quase igual essas daqui ó isso aqui são os são tudo de pressão ó tá e aqui gente vem a bateria da moto ela vem equipada com a bateria com a bateria ele a esse é o modelo dtz chover 6 12 volts 5 amperes e tome cuidado quando você for mexer na sua bateria para nunca inverter os polos que é bem importante para você não queimar a parte elétrica da moto aqui gente dá para você ver melhor um pouquinho ó vamos clarear aqui dá para você ver melhor um pouquinho o duto de ar ele vem para aqui ó aquele o filtro ele filtra o ar e passa aqui ó aqui faz a mistura do combustível e joga no cabeçote aqui gente é o cabo do acelerador tá aqui o cabo do acelerador é sempre bom você tá vendo também se tem alguma uma parte comida aqui no cabo do acelerador aqui o cabo da embreagem como eu já mostrei para vocês então gente eu acho que é só isso mesmo que eu tenho que mostrar para vocês qualquer dúvida você já sabe onde mandar mensagem nos comentários aqui motorzinho de arranque da moto quando ela não quer ligar quando ela não quer ligar quando ela tá fazendo aquele barulho chato ou não tá fazendo motorzinho de arranque tá se a bateria não tiver ruim é claro então é isso aí qualquer dúvida deixa aqui nos comentários dá para ver bem melhor aqui né a parte da afiação da moto é sempre bom gente você ver esse tipo de coisa eu falo assim é bom você conhecer sua moto para você não tá tomando pelé de mecânico quando for ter que usar muitas vezes o mecânico vai falar para você estou falando todos mas e nem a maioria mas tem aqueles cara que se acha mais esperto do que você então tome sempre cuidado porque você já conhecendo um pouco da sua moto você não vai ser enganado facilmente beleza gente é isso aí grande abraço a todos e fiquem todos com deus e qualquer dúvida deixe nos comentários falou gente tchau 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 tchau